Marcelo, qual que é a sua melhor amiga? A Duda, é claro né Duda, qual que é o seu melhor amigo? Ué, é o Marcelo Ninguém é meu melhor amigo? Não, você é muito chato, meu Deus do céu Ah, eles pensam que vão ser melhores amigos e vão me deixar de lado Eu vou pegar e fazer os dois se odiarem também O primeiro jeito pra fazer eles se odiarem vai ser explodir a casa da Duda E tá colocando a culpa no Marcelo Eu vou até dar uma TNT pra ele, pra ele ficar com a TNT na mão na frente dela Ô Marcelo, eu quero te dar um presente, ó Toma aí umas TNTs pra você, de presente Nunca ninguém me deu um presente É, porque eu sou muito seu amigo, mas ó Eu vou ali agora explorar um pouquinho, tá bom? Tá bom, obrigado, vou guardar lá meu presente Não, não, não guarda não, fica aí no inventário Porque vai que você precisa usar Você é um amigo de verdade, obrigado, obrigado Eu sou, eu sou um amigo de verdade Tá, agora eu preciso vir aqui e explodir a casa da Duda E botar a culpa no Marcelo Aí, terminei de colocar tudo Agora eu vou tá ativando pra explodir a casa da Eduarda Que barulhice! A minha casa! O que que é isso, gente? O que que tá acontecendo com a minha casa? Meu Deus do jeito O que que aconteceu aqui? O que que aconteceu aqui? Marcelo Marcelo Não, você não deu essa TNT pra explodir a casa da Eduarda? Eu, eu fui o que, gente? Eu vim, eu sou fofoqueiro Vim aqui ver o que que tava acontecendo Marcelo, você explodiu minha casa com TNT Você não fez isso, Marcelo Gente, eu não tenho nem TNT Eu não tenho TNT, não Você tem sim aí na tua mão Ah, mas aí eu também não sabia, né? Foi um presente que me deu... Marcelo, é culpa sua Foi você que explodiu minha casa Por que que você fez isso? Eu dei o presente, mas não era pra você usar na casa da Eduarda Era pra você, sei lá, explodir um lobby Alguma coisa assim Gente, mas eu nem vim aqui Eu nem sabia que essa era a casa da Eduarda, gente A cabeça dela ali em cima, como é que você não sabia? Meu Deus do céu, é culpa minha Meu Deus do céu Marcelo, Marcelo, sai daqui Sai daqui, eu não quero mais te ver hoje Sai, sai Eduarda, pelo menos tem comida na tua casa ainda? Não tem mais nada na minha casa Tá bom, tá bom Tudo é culpa minha, né? Mas Eduarda, pelo menos eu posso te ajudar e reconstruir a sua casa Eu tenho 45 blocos de terra Vou começar aqui, tá? Tá, tá bom Pode ser, pode ser Obrigado Vocês voltaram a ser amigos? Ué, a gente nunca não foi amigo, tá? Não é que a gente voltamos Ai, meu Deus Tadinho deles Vai, vai fazer tudo lá Vai, isso aí Fih, vai demorar só um pouquinho, tá? Ah, não Esse meu plano não deu certo Eu preciso fazer outro melhor Quer saber? Enquanto eles estão construindo ali Eu vou pegar e ir pra longe Eu tenho uma ideia pro Marcelo ficar bravo com a Duda Tá, eu vim bem aqui pra longe E agora eu vou pegar e começar a escrever o nome da Duda Só que vai ter uma surpresinha Não vai ser só o nome da Duda Que eu vou estar escrevendo aqui com esses blocos gigantes Eu vou começar a escrever aqui uma outra palavra com rosa E a primeira letra dessa palavra aqui é F Se alguém conseguir adivinhar a palavra que é, comenta aí embaixo Já terminei de quase escrever tudo Só falta eu colocar esse último bloco e uma plaquinha aqui embaixo E pra quem ainda não adivinhou o que eu escrevi Eu escrevi Duda Feia ali em cima E agora eu vou escrever na plaquinha aqui embaixo Eu, Marcelo, escrevi isso Agora eu vou voltar lá correndo e falar que eu encontrei essa placa Com essa coisa aqui escrito em cima dela Duda, Duda, você não sabe o que eu vi ali atrás da floresta? O quê? O que que aconteceu? O Marcelo, ele pegou e escreveu o seu nome lá Só que ele escreveu com um nome que não é muito legal não Marcelo escreveu, mas ele foi pegar a bloca ali, ó Ô, galerinha, tô chegando Peguei, Eduarda Pegou a bloca, aê Sim, tô cheio de bloca aqui Vamos construir a casa, vou construir O que que tava rolando aí? Eu vi o que você construiu lá Vamos lá, eu vou mostrar pra Eduardo o que ele fez Eu? O que que eu... Ah, o que que eu fiz agora? Ele construiu bloco por bloco aquilo Tem até uma placa lá falando que foi ele O quê, gente? Eu tô curiosa O que que tá acontecendo? Olha, tem uma placa aqui escrita E você viu que tá escrito lá em cima? Duda Feia O que que é isso, gente? Como assim que escreveu isso? Olha a placa que tem aqui Eu, Marcelo, escrevi isso Eu, Marcelo... Marcelo, o que que é isso? Eu falei, eu falei, foi ele Foi ele Ah, Eduarda, eu não sei nem escrever Tu acha que eu sei... Olha onde, a altura desse negócio Não tem como Marcelo, por que que você fez isso? Tá o seu nome assinado ali É, tá a prova, ó Essa é a prova Não tem mais prova não, ó Quebrei o negócio Ah, você viu? Ele tá tentando tirar a prova Mas foi ele, foi ele Mentira Ô, Eduarda, olha só Cara, por que que você fez isso, Marcelo? Eduarda, não Fui eu, não sei escrever, garoto Ó, pra provar a nossa amizade Que é a mais leal do mundo A melhor amizade do mundo Eu vou te dar aqui um bloco de diamante Que eu não dou nem pra minha mãe Marcelo, Marcelo Foi você que escreveu isso? Não foi, Duda Você acha que eu sei escrever? Ah Pode ter sido eu Mas não fui eu esse, tá? Eu juro pra Deus Ó, toma aqui esse bloco de diamante É o bloco mais raro do mundo Tá? Cuidado onde você bota esse bloco aí Ah, então tá bom Você me deu ele mesmo, né? Não vai me enganar, não Eduarda, vem cá, Eduarda Não deu certo de novo Que raiva Eles são muito amigos mesmo Eu preciso fazer algo muito maior Então, deixa eu vir aqui do lado da minha casa Pra ninguém me ver E eu vou criar uma conversa no chat com a Duda Que vai ser de mentira Como se ela estivesse falando mal do Marcelo A primeira mensagem que eu vou mandar Vai ser como se fosse a Duda falando que o Marcelo é muito chato Que mensagem é essa aqui? O Marcelo é chato mesmo, Cadres Eu não gosto dele Ah, eu não acho, mas se você acha Cadres tá me defendendo E a Duda tá falando mal de mim? O que que tá acontecendo? Eu vim aqui na janela do Marcelo E eu tô espionando ele Eu acho que ele ficou meio bravo Isso significa que tá funcionando Eu vou continuar Eu vou pegar e falar agora Que o Marcelo fede E que a Duda não gosta disso Hã? A Eduarda tá falando que eu sou fedorento Mas eu tomei banho ontem e ontem Ah, não, véi Claro que eu tomo banho, né, Cadres? O Cadres falando que eu tomo banho Ele nunca toma banho Eduarda é mentirosa Nossa, eu falei agora que ele não toma banho E ele parece que tá mais bravo ainda Ele até chamou Eduarda de mentirosa Ai, eu acho que o Marcelo tá saindo da casa dele Será que ele vai fazer alguma coisa com a Duda? Eu vou ficar espionando tudo Olha o que tem aqui A casa da Duda E eu com certeza vou me vingar Porque ela tá falando que eu não tomo banho Tanto que eu tomei banho ontem e ontem, tá, gente? Isso é mentira Então vamos vim aqui Eu tenho na minha mão Ovo de Creeper E eu tenho na minha frente A casa da Duda Resumindo Então eu vou tacar muito Creeper na casa dela E não é um, dois, três, não É 500 Creepers aqui, ó Na cozinha dela Ela não tem muita casa, né, galera? Porque alguém explodiu Mas não importa Eu vou tacar em tudo quanto é lugar Em tudo quanto é espaço E agora a Eduarda vai vir comigo Que eu quero ver o susto que ela vai levar Meu Deus do céu Eu não sei a quantidade de Creepers que eu vou ter aqui Agora eu preciso me esconder em algum lugar, né? Porque se ela vier aqui Ela vai achar que fui eu mesmo Vamos esconder aqui atrás dessa árvore Atrás do cogumelo Dentro do cogumelo, perfeito Nossa, o Marcelo colocou um monte de Creepers na casa da Duda Quando ela chega lá vai explodir tudo E aí ela vai ficar muito brava com ele Eles vão se odiar Ai, ai, voltar pra minha casa, né? Que minha casa tá bem destruída Fazer o quê? Poxa, que perigoso esse menino aqui Não pode não, gente Tem que ter cuidado, né? Tem um menino desse aqui Ai, meu Deus, sai! Meu Deus, tem um monte! Tá dentro da minha casa! Socorro! Quem colocou isso aqui, gente? Socorro! A Eduarda se ferrou Sai, Creepers, sai! Ai, meu Deus, tem um monte de queijo Socorro, Marcelo, socorro! Meu Deus do céu Eduarda, isso foi por você ter me chamado de fedido E falar que eu não tô em banho há 10 dias, mentirosa Ai, Marcelo, eu nunca falei isso Você tá ficando doido Eduarda, eu vi você conversando com o Caritas Falando mal de mim, tá? Quer? Por que é disso? Aqui, no jogo Você falou mal de mim E falou que eu não tô em banho há 10 dias Mentira, Marcelo Meu chat tá desativado Mentira, mentira é você, doida Fala alguma coisa aí no chat, então Apareceu aí pra tu que eu sei Para de mentir Cadê? O que que tu escreveu? Eu falei qualquer coisa, você não viu, não? Não Ué? Aí, tá dando certo! Agora sim, eles vão se odiar! Eles tão até um batendo no outro! Marcelo, não fui eu, Marcelo! Olha só esse Creeper vindo, meu Deus do céu! Ai, meu Deus! Mas, Eduarda, eu vi que foi você Como não foi você, garota? É claro que não fui eu, Marcelo Olha só! Eu vou me vingar, tá? Isso aqui não vai ficar barato, não! Pera, tu vai escondir minha casa? Aham! Não, não, Eduarda, então, ó, foi sem querer, tá? Então não foi você, não foi bug da mente Não se vinga Talvez foi erro do jogo Esse jogo é todo bugado, né? É, não, é verdade O Minecraft é muito bugado mesmo Que tal a gente voltar a ser amigos? Ah, pode ser! Pode ser! Ah, então tá tudo bem, Eduarda Vamos construir a tua casa de novo? Ah, vamos, vamos embora! Vamos embora, vamos embora! Ai, que rava de novo! Eles voltaram a ser amigos! Eu preciso de algo muito maior Pra eles ficarem muito bravos um com o outro Olha, a gente já trocou de dia E pelo que eu tô vendo ali A Duda, ela fez uma decoração na casa dela Eu lembrei, eu lembrei! Hoje é o aniversário da Duda! Eu tive uma ideia pro Marcelo ficar bravo com ela No dia do aniversário Tá, eu vou chegar aqui na casa dela E botar meu plano em ação Ô, Duda, você já entregou o convite Da sua festa de aniversário pro Marcelo? Ah, não, ainda não Tô terminando de arrumar aqui Aí daqui a pouquinho eu já vou lá Ah, mas você não quer que eu leve lá pra ele, não? Eu posso te ajudar nisso Já que é teu aniversário, né? Eu te dou esse presente Eu levo até lá Ah, sério? Aham, eu levo Daí você fica aqui montando a sua casa Ah, é verdade Olha, você teve uma boa ideia Obrigada por me ajudar aqui, ó Pode ir lá De nada Pode ir lá Tá, eu vou levar Ah, e inclusive Eu vou te dar um presente Porque você é a minha melhor amiga Eu vou te dar um presente Que eu demorei muito tempo pra conseguir Muito tempo mesmo Um presente? Cadê? Eu quero presente Eu quero presente Ó, são 30 blocos de diamante Eu demorei muito pra conseguir isso Muito Meu Deus do céu É, eu minerei Minerei muito tempo Caraca, Casas Obrigada Adorei esse presente De nada Acho que foi o melhor do dia Até agora Nossa, que bom Que bom Mas agora eu vou levar lá pro Marcelo Tá bom Vai lá Eu queimei diamante Meu Deus do céu Adoro diamantes Nossa, a Duda ficou muito feliz Com os diamantes que eu peguei do criativo Mas agora eu consegui também Esse convite aqui Pra dar pro Marcelo Só que eu não vou entregar pra ele, não Eu vou é pegar e jogar Esse convite aqui no fogo Queimei ele E agora eu vou ali na casa do Marcelo E eu vou falar que a Duda Não quer que ele vá no aniversário dela Que ele vai ficar morrendo de raiva E a Duda também vai ficar Porque o Marcelo não foi na festa de aniversário dela Ô Marcelo Marcelo Eu não ia te contar não Porque essa notícia é triste Mas eu tenho que te contar Tá, tá Calma aí antes Deixa eu te mostrar o presente Que eu comprei pro aniversário da Duda Ó, uma armadura de diamante novinha, tá? É, então Marcelo O que eu tinha pra falar era sobre isso É que eu tenho que me arrumar Fala rápido Então, é Você não percebeu nada Que você não ganhou o convite? Não, mas daqui a pouco Ela chega e me dá É assim mesmo Demora um pouquinho Não, então Eu tava falando com ela Ela falou que não quer que você vá no aniversário dela Porque você é muito chato e fedido Quê? Eu? É isso mesmo É triste, mas ela falou Mas, meu caso Eu nunca não fui convidado pro aniversário da Duda Ela me convida primeiro que a mãe dela Não, mas É impossível Mas dessa vez ela não quer Ela falou que você tá muito fedido ultimamente Você não toma banho Ela tava falando comigo ali Mas hoje eu passei desodorante Não, mas tem que tomar banho Aí ela falou que não quer que você vá lá E tirando que você é muito chato Ela falou também Você vai atrapalhar a festa Sério? Sério, verdade, verdade mesmo Não quero mais dar nenhum presente pra ela Não, não dá Fala pra ela Não vim na minha casa Eu não quero mais ela aqui Na minha piscina Chique Não quero mais nada Tá bom, eu vou falar pra ela Que você não vai mais chamar ela pra sua casa E essa armadura de diamante eu vou queimar, tá bom? Eu vou queimar ela Ah, ah, faz o favor aqui antes O quê? O quê? Chama ela de feia pra mim também Chama ela de feia Eu vou chamar Vou chamar ela de feia Não quero mais a dor na minha casa Ô, Duda, ô, Duda Você não sabe o que o Marcelo falou de você? Hoje é meu aniversário O Marcelo chamou você de feia O quê? Ele falou que esse era o seu presente de aniversário Você é feia, ele disse O quê? O que é isso, gente? Como? Por que ele fez isso? Eu não sei Ele falou do nada Eu fui lá entregar o presente Entreguei o presente pra ele E ele falou Eu não vou no aniversário dessa feia Gente, mas ele sempre vem no meu aniversário Não sei o que aconteceu dessa vez Eu não sei Ó, Eduardo Eu vou pegar e vim aqui pra fora Porque ele pegou e me deu essa armadura aqui Só pra eu te falar isso Ah, ele te deu essa armadura? Aham Ele falou, ó Tome essa armadura aqui Só que você precisa falar pra Duda Que ela é feia Fala que eu disse isso Gente, mas Assim do nada Marcelo falou que eu tô feia Falou Eu não sei por quê Eu acho que ele tá meio bravo com você Eu acho que ele te odeia Ué, a gente não era amigo? Todo mundo no aniversário da Eduarda Menos eu Mas pera Se eu tomar banho Eu posso ir, né? Porque ela falou que eu só sou fedido Eu tenho uma piscina, filho Pra quem é tomar banho de chuveiro Você pode tomar banho de piscina Pronto, agora sim Já tô de banho tomado Devo estar um pouquinho mais cheiroso Nesse pouquinho aqui Mas tudo bem Agora vamos lá na festa da Duda Porque eu não vou deixar de ir Ué, olha quem tá aqui Meu, de novo ele, cara Todo dia O que você tá fazendo aqui, Marcelo? Você tá vindo na casa da Duda? Fih, tô nem aí Não quero convite, não Só quero entrar na festa Não, não pode Não pode, não pode Não, não pode Você é segurança? Você é segurança? Não, ela falou que Era pra eu falar que não pode entrar Não pode, de jeito nenhum Não é possível Eu sou o melhor amigo dela, cara Marcelo, você veio Ê, Marcelo Ele veio Ele veio Ué Era uma surpresa, Marcelo Era uma surpresa pra você A gente tava comemorando Eu sabia, Eduardo Era uma surpresa, Cadres Você falou que ele me chamou de feia Era uma surpresa pra você também, Duda Era uma pegadinha com vocês dois Eduardo Você acha que o Cadres Ele é meio maluco? Eu não sou maluco não Eu tenho certeza, Marcelo Eu só tava brincando Eu só tava brincando Tá bom, gente Vai comer bola Eu tô com fome Vamos, 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 vamos Ela é meio maluca Ai, quase que eles descobriram o meu plano E o pior de tudo Eles voltaram a ser amigos de novo Ah, mas quer saber? Nem nesse aniversário eu vou ficar Eu vou ir direto pro meu próximo plano Eu vou pegar e vir aqui do lado E vou me vestir de Marcelo Parabéns pra você E aí, Marcelo E aí, Marcelo E aí, Eduarda Aí, pronto Já me vesti Eu acho que eles estão até comemorando o aniversário dela Eu escutei uns doidos gritando ali Tá na hora de comer bolo Vamos comer bolo Ah, finalmente Sobrou um pedacinho pro caso Eduarda, inclusive Você fez o bolo de que, Eduarda? Hum, chocolate Com cobertura de chocolate Recheio de chocolate E um pouquinho de chocolate Eduarda, isso aí tá a cara do cocô, né? Cadê o teu banheiro? Tá lá em cima, Marcelo Vai lá, vai lá Eu vou rapidinho Eu vou fazer cocô nas calças Cadê, cadê, cadê? Olha, o Marcelo acabou de subir lá em cima Pra ir no banheiro É a chance perfeita Pra eu aparecer vestido dele E a Duda não desconfiar Gente, mas ele tá cagando muito, né? Pelo amor de Deus Tá, eu só não posso falar com a minha voz Senão a Duda vai descobrir Que não é o Marcelo de verdade Então eu vou conversar com ela Mandando uma mensagem no chat Já voltei Foi rápido Duda, me segue Que eu achei algo muito legal Realmente, meu filho Tu fez um cocôzão muito rápido O que que aconteceu? Tá mudo? Ai, ela tá desconfiando Que eu tô mutado Eu vou falar que o meu microfone Deu problema Parou de novo Tá escrevendo o que, meu filho? Pelo amor de Deus O que que tá acontecendo com você hoje? Meu microfone deu problema A Duda vai fazer o que? Vamos, 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 vamos embora O que que tu achou? É presente? Aniversário? Ai, eu tô conseguindo trazer ela pra cá Agora eu preciso tá levando ela Pra minha prisão Eu vou prender ela lá E ela vai achar que o Marcelo Prendeu ela Tamo chegando aqui na prisão E agora eu vou prender a Eduarda Aqui dentro Deixa eu colocar a senha E eu vou falar pra ela entrar ali Gente, que lugar esquisito O que que é? É o presente? Tá ali dentro? É, tá ali dentro Com tanta certeza Tá ali dentro Ah, vou entrar então Tá bom Ah, olha que legal Ô Marcelo Cadê o meu presente? Cadê o presente? Tá no baú? Não Tá na fornalha Não Cadê o presente? Eu tô presa aqui vazia Nossa A Duda tá ficando doida ali dentro Ela acho que percebeu que tá presa Eu só vou mandar mais uma mensagem Como se fosse o Marcelo Tá presa Sua chata Fica aí pra sempre agora Ah Aqui tá muito escuro Tá muito feio Tá muito esquisito A cama é vermelha A água é rosa Socorro Socorro Alguém me ajuda Agora Provavelmente a Duda Já tá odiando o Marcelo Mas o Marcelo ainda não odeia a Duda Então os dois não tão se odiando Eu preciso fazer ele odiar ela também E pra fazer isso agora Eu vou me vestir de Duda E falar com o Marcelo Na verdade fala não Eu vou fazer algo melhor Eu vou roubar as coisas da casa dele Pra ele ficar muito bravo O Marcelo tem um lobo Eu acho que eu vou roubar esse lobo pra mim Daqui a pouco eu entro ali dentro E pego mais coisa dele pra mim Mas primeiro eu vou tá pegando e escondendo esse lobo Ai, acabei de fazer o cocô Demorei 5 horas Mas tudo bem Ô Eduarda Vamos comer o docinho agora Que eu gosto do docinho Eduarda Cadê todo mundo? Gente, cadê você, gente? A festa tava tão boa Eduarda tá lá na minha casa fazendo o quê? Por que que Eduarda tá batendo no meu cachorro? Pera, pera Eu tenho que resolver isso Ô Eduarda O que você tá fazendo isso com o meu cachorro? Ele faz mal ninguém, fi Eu vou falar como se fosse Eduarda Que ele fede igual o Marcelo Tadinho dele Do Frederico Ele fede igual você Faz um ano que ele já tomou banho, fi Tá cheiroso ainda Nossa senhora, um ano Meu Deus do céu Esse cachorro tá muito fedido Mas eu não tô nem aí também Eu vou vir aqui na frente dele E vou roubar os diamantes da casa dele Deixa eu ver onde tem Ah, aqui tem um diamante Eu vou pegar ele pra mim Eduarda, o que você tá fazendo? Meu último diamante É o último diamante dele Ele vai pegar pra mim Esse é o diamante mais valioso da minha casa Agora é meu, seu chato Não, não, pera Eduarda acabou de roubar um diamante na minha frente Vamos lá Frederica, atrás dela Ai, quer saber? Um diamante só é muito pouco Eu vou fingir que eu sou mais malvado ainda Eu sou a Duda E eu tô muito brava com ele Eu quero mais um pack ainda Se você não me der até amanhã Eu vou matar o seu cachorro Não, não, Eduarda Tu não vai fazer isso Eu só tenho um diamante Que é esse que tá com você Meu Deus do céu Eu tenho que arrumar um pack de diamante agora Ele que se vire pra encontrar isso Eu que quero um pack de diamante Eu quero principalmente Que ele odeie a Duda Por que a Duda tá fazendo isso, cara? Do nada ela tá ficando estranha comigo E ainda roubou meu diamante Mas agora, pra ter certeza Que o Marcelo vai odiar a Duda Eu vou voltar a ser cadres E vou falar que a Duda odeia ele Odeia ele com todas as forças Que vou até inventar umas histórias Que ela quer expulsar ele da vila Que ela odeia ele Que ela acha ele chato E mais um monte de coisa Pra ele ficar muito bravo Marcelo, Marcelo A Duda acabou de me falar Uma coisa muito importante, Marcelo Mas eu não deixei O que, Carlos? Eu quero que você saiba Que eu não deixei O que, o que? Ela pegou e me falou Que quer te expulsar da vila Porque você é muito chato Ela falou que te odeia Ah, pode falar o mesmo pra ela Porque eu também odeio ela Porque ela roubou o meu diamante E o meu cachorro O teu cachorrinho? Nossa, o teu cachorrinho tá aqui É, porque ela tirou da minha casa Nossa, Marcelo Ela não falou só isso, não Ela falou muito mais coisa O que que ela falou? Ela falou que quer te tirar da vila aqui Porque você é muito chato Só que daí eu falei Que eu não ia deixar, né? Porque você é muito meu amigo Ah, Carlos Eu acho que eu sou seu melhor amigo E Eduardo agora é minha inimiga Eu não aguento mais Eu não aguento mais Tá funcionando O Marcelo tá começando a odiar Ele tá até chorando Eu acho que eu peguei meio pesado Eu tô começando a ficar com raiva da Eduarda Eu vou destruir toda a casa dela Calma, calma Calma Que a casa dela Ela acabou de reconstruir Não precisa destruir também, não Eu vou falar com o Marcelo Que agora eu vou mandar uma mensagem pra ele Porque eu não aguento mais ficar presa nessa prisão Por que você me prendeu? Me solta daqui Uxi, eu prendi a Eduarda? Soltar de onde? Eu? Como assim? Eu não fiz nada? Você ainda roubou meus diamantes? Que diamante, gente? Eu não fiz nada Como é que eu fiz alguma coisa se eu tô presa, gente? Pelo amor de Deus Eu tô aqui nessa prisão Eduarda, cadê meu diamante? O que, meu filho? Eu não fiz nada Porque eu tava presa numa prisão Obrigado, você me salva Fica... Quem me prendeu? O Cadris? Não, foi o Marcelo Foi ele que te prendeu Não, foi você Não, foi o Eduardo Eu não tô entendendo nada agora O que tá acontecendo aqui? Peraí O Marcelo me prendeu na prisão Sim A Eduarda roubou meus diamantes O que eu prendeu? É isso Eles tão se descobrindo Ô, Marcelo Entra ali pra tua casa Eu não ouvi diamante nenhum seu Eu tava presa É verdade É verdade Ele que roubou Ela que roubou seus diamantes Esse diamante que tá na tua mão É o que, Cadris? Eu não tenho diamante, não Eduarda, você viu? Eu vi Não, eles não viram nada Cadris Vocês não viram nada Cadris 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 O que você tá fazendo? Você tá armando pra gente, Cadris Não, eu não fiz nada Então foi você que tinha procurado, né, Cadris? Volta aqui Eu vou te pegar, Cadris A gente vai acabar com você Ah, não Eles descobriram tudo